salve salve amigos e amigas do curso de desenho sketch aqui quem fala é o professor Cesar esse bonitão que vocês estão vendo aí no canto da tela por favor não confundam com o Saitama apesar do corte de cabelo ser igualzinho hoje eu vou desenhar com vocês aqui ensinar vocês a desenhar essa versão aqui do nosso amigo e digníssimo Naruto uma versão legal bem estilizada porém antes de começar a nossa digníssima aula peço que você se inscreva no canal aí para acompanhar aulas dicas master dicas gratuitas aí então aquela galera que gosta e tudo que envolve lápis papel e arte dicas de mangá quadrinhos perspectiva design coisa e tal aí então só acompanhar aqui no nosso canal que toda semana tem uma dica diferente para você amante e aventureiro dessa grande arte aí que é a arte do desenho que eu tanto admiro que eu vou começar com vocês mas é claro que o desenho já está feito aqui né então usando aqueles efeitos especiais toscos do editor de vídeo e voilá então é tudo isso que vocês precisam tá pessoal aquele lapisinho mais fuleiro que você tiver aí aquela borracha mais fuleira que você tiver aqui papelzinho a quatro e é claro referência tá eu gosto de imprimir a referência tá pessoal às vezes tem uma galera aí que curte copiado celular mas para a questão de aprendizagem que é o objetivo aqui do nosso vídeo é importante vocês terem a referência impressa aí é porque né porque eu vou mostrar algumas marcações aí que vocês vão ajudar muito vocês aí na hora de desenhar ou de copiar aquele personagem que vocês querem então pessoal temos aqui o nosso digníssimo naruto como nós começamos aqui na nossa digníssima folha a4 sempre com círculo tem uma nossa primeira aula aqui do nosso canal eu mostro bem uma técnica mostra o desenho rosto genérico aí então aquela técnica que eu ensinei lá naquela primeira aula eu vou usar aqui com vocês porém a única diferença que eu vou desenhar um personagem específico bora lá então pessoal começando aí com o nosso digníssimo círculo aí você se vira aí para fazer o circo lá pega um pires da cozinha um compasso se vira eu vou fazer a mão livre mesmo não precisa ser um círculo 100% certo mas também não precisa ser um círculo 100% errado pessoal porque o objetivo do círculo é eu saber aonde eu vou começar a desenhar ele tem que ser pequeno assim pessoal não pensem que o círculo representa toda a cabeça dele nananina não então o círculo representa só a metade da cabeça dele então você vai ter que descontar o que né o espaço que você vai deixar as orelhas a boca o queixo e principalmente o cabelão dele aqui que seguindo a nossa referência é bem volumoso tá então tem que fazer um círculo aqui ó mais ou menos aqui no meio da folha de vocês deixando espaços legais mais aqui em volta bora lá linha do meio faz a pokebola aqui né é mais uma outra linha tudo bem claro tá pessoal lapisinho mais fuleiro e mais claro possível bom então material que vocês precisam é simples a diferença de um desenhista bom e um desenhista meia boca tá tá na cabeça de você está em também seguir o passo a passo mas o material como vocês podem ver ó o mais simples possível círculo linha podem usar a régua tá eu tenho a minha aqui ó e sobre essa lente é mais o espaço dos olhos e mais uma linha do meio aqui ó então é até legal vocês irem lá naquela primeira aula dá uma olhadinha e depois voltarem aqui né então tudo crescendo aquela aula eu tô recapitulando aqui mais como eu falei né desenhando personagem uma imagem específica agora né linha do meio e coloca um determinado espaço para cá e esse mesmo espaço coloco aqui e lembrando eu não começo desenhando o olho direto eu desenho espaço que eu vou desenhar os olhos e no rosto de frente a distância entre um olho e outro é exatamente a largura e um olho é como se eu desenhasse três olhos aqui ó então ó daqui para cá digamos que né tem um centímetro daqui para cá digamos que tem um centímetro tá um mais um igual a dois a matemática pura somou os dois peguei essa distância aqui e joguei para lá ó peguei aqui ó da pontinha da minha unha pontinha do lápis joguei para lá se quiser usar uma régua e se quiser medir certinho não tem problema nenhum tá o objetivo aqui é aprender a desenhar tá pessoal e seguindo aqui a nossa referência do digníssimo naruto e essa pontinha aqui ó essa pontinha tem que estar conectada com essa então vou imaginar uma linha aqui ó ligando as duas tanto essa quanto essa aqui ó tá e o legal de vocês terem uma referência impressa vocês podem rapiscar à vontade e aquela dica de ouro né para desenhar os dois olhos iguais tem que desenhar os dois olhos ao mesmo tempo mas como é assim professor opa aguarde e confie é só observar aqui o que eu tô fazendo e fiz a parte de cima de um lado opa parei aqui já vou pro outro eu não vou ficar perdendo tempo só no olho para depois fazer outro não não o que faz em um faz em outro tem que desenhar os dois olhos simultaneamente até a bolinha do meio aqui ó também conhecida como pupila né para quem não sabe posso fazer uma linha vocês vão reparar que tudo para achar alguma coisa nunca desenho nada na louca aqui pessoal eu sempre uso uma parte ou outra do desenho desenho para achar outra parte desenho né tudo imagino alguma reta aqui alinhando a outra parte que eu vou desenhar ó pupila do olho eu já imagino uma reta aqui ó para achar outro pupila aqui ou do outro olho ó parte de cima aqui dos olhos sempre um pouquinho mais espessa um pouquinho mais forte outra regrinha aí dos olhos vou desenhar um pouquinho mais forte aqui para vocês observarem melhor mas quando vocês estiverem fazendo o desenho de vocês desenho mais claro possível o suficiente só para vocês olharem tá nessa linha de cima aqui a primeira linha primeira reta que fizemos aqui eu vou abaixar um pouquinho que na verdade aqui vai ser a reta que representa a bandana dele e já agiliza aqui a sobrancelha dele a sobrancelha de um caramal aí ó e reparem que se eu colocar uma linha aqui ó bem no meio né a linha que passa no meio do rosto dele ó eu já uso como referência a sobrancelha aqui ó não chega a encostar na linha do meio ó então essa noção de espaço aí é bem importante para vocês que estão aprendendo a desenhar e querem fazer um desenho legal né que é o objetivo principal aqui ó reparem aqui na minha referência essa sobrancelha aqui ó ela encosta no olho já essa aqui é diferente então um olho no desenho e um olho na referência agora vamos achar o nariz aqui do digníssimo Naruto vocês podem ver né o que basicamente vocês fizeram né vocês encaixaram fizeram um quadrado e encaixaram o olho dele dentro do quadrado então isso aqui é importante pessoal essa linha aqui ó e representa a altura do olho primeiro eu vou pegar essa medida aqui ó a altura do olho dele e jogar para baixo aí vai perguntar né para que fazer isso professor olha na verdade isso aqui é importante para que eu já tenho a noção de onde eu vou colocar o nariz dele tá então essa altura do olho se eu jogar essa mesma altura para baixo mais um pouquinho aqui eu já acho o nariz dele então tudo é uma questão de proporção tá pessoal olha eu peguei a altura do olho dele joguei para baixo e já tenho uma noção melhor de onde achar o nariz dele e essa linha aqui do meio ó é um buraquinho do nariz aqui e outro buraquinho do nariz aqui ó então vocês podem ver que todas essas retas aqui ó que eu faço é para me ajudar ó a altura do olho joguei para baixo coincidentemente bateu aqui ó com a parte de baixo do círculo um pouquinho mais para baixo que eu vou jogar aqui ó o nariz dele ó porque nariz de mangá e anime é piada né um risquinho para lá e um risquinho para cá às vezes não tem nem risco é importante também a boca dele anime mangá não sei porque cargas d'água aí ó né sempre a boca é bem perto do nariz aqui ó então não joguem essa boca aqui muito para baixo não ó e mais uma dica referência sempre tá qual que é a largura da boca aqui ó de novo vou imaginar uma reta saindo aqui ó da pontinha da boca ó sai basicamente da pupila dele aqui ó e aqui ó a boca dele tá meio tortinha aqui ó sai bem do lado da pupila dele ó então eu já tenho uma noção aqui ó da largura da boca dele tá levemente para diagonal a boca dele ó então pessoal agora vamos para o formato do rosto dele O que vamos fazer? Basicamente aqui, ó, na mesma linha da boca dele, vamos fazer o que, né? Uma linha, ou uma reta, ou o melhor que vocês podem falar aí, né? E calcule mais ou menos aqui, ó, essa distância entre o finalzinho do olho aqui e o começo da orelha, ó. Tem um espaço legal aqui que vocês têm que prestar atenção, ó. E tudo bem reto, tá? Nada de desenhar arredondado ainda, ó. Essa mesma distância, tem que ser essa mesma distância aqui, ó. O queixo dele não é tão grande, vai ser mais ou menos aqui, ó. E tudo bem reto, tá? Vai parecer estranho aí no começo. Daqui a pouco vocês vão ver aí o que vai acontecer, ó. Achei o rosto dele aqui, parece um Transformer, né, até? Mas eu vou chegar aqui, ó. Eu posso até colocar uma linha aqui, ó, pra me ajudar, ó. Uma aqui, outra mais ou menos aqui, ó. Aí depende da referência de vocês, ó. E eu vou arredondar aqui, ó. Então, toda essa parte quadrada aqui, ó, me ajudou o quê? Me ajudou a achar a parte arredondada aqui, ó. Porque essa parte arredondada tem que estar compatível com essa, né, pra cara dele não ficar torto. Não parecer que tá mastigando chicletes ou comendo uma bola de beisebol, não, tá, pessoal? Ó, às vezes a pessoa consegue fazer isso aqui a mão livre, não tem problema nenhum, tá? Eu tô mostrando uma técnica pra quem tem dificuldade de achar o contorno do rosto da pessoa. Se você faz, consegue fazer isso só no olhômetro aí a mão livre, não tem problema nenhum. Agora vamos pra orelha dele, né? Sempre, né, ó. Imagina uma reta aqui, ó. Mais uma reta aqui, ó. Saindo dessa pontinha da orelha, ó. Passa bem em cima do nariz dele aqui, ó. Passa um pouquinho acima aqui da linha da bandana. A linha da bandana tá aqui, ó. Eu sei que é um monte de linha, tá? Mas é o legal que tudo isso aqui ajuda você o quê, né? A, digamos, fazer um desenho assim mais profissional, mais técnico, né? Pra você se sentir mais seguro. Você pode fazer esse desenho aqui umas 10 vezes e aprender a desenhar meio aqui na louca, né? Mas com a técnica certa, você consegue fazer de primeira aqui um desenho bem legal e... Com essas mesmas técnicas, você consegue fazer outros desenhos legais também. Primeiro eu faço o formato geral da orelha, tá? Não vou desenhando detalhezinho dentro da orelha, não, tá? Faz o formato geral dela aqui, ó. De acordo com essas duas linhas aqui que nós achamos, ó. Achei o formato geral delas, agora sim, ó. Eu vou me preocupar com as dobrinhas ali lá dentro. Vamos pegar um foco agora aqui, ó. Essa parte aqui da bandana dele, né? Você vê que é a parte bem alta, ó. Então o que eu gosto de fazer, né? Eu mais ou menos calculo aqui, ó. Vai no olhômetro mesmo aqui, no chutômetro. Como muitos falam, né? Mais ou menos pega essa altura aqui, ó. Da bandana dele e joga pra baixo. Eu já calculei aqui o seguinte. Que a altura aqui, ó. Da bandana dele é a mesma distância entre o nariz e o finalzinho aqui da... Finalzinho não, né? O começo aqui da bandana. Então você pega essa distância aqui, ó. De acordo com a minha referência aqui, né? Pega essa altura aqui, ó. E joga lá pra cima que você acha a altura da bandana dele. E como vocês podem ver, a bandana dele é levemente arredondada. Mas pra facilitar a minha vida e a sua vida, faz tudo quadrado, tá, pessoal? Tudo primeiro é a questão de saber aonde você vai desenhar. Primeiro você tem que, através de formas geométricas bem simples, saber marcar aonde você vai desenhar. Marquei aqui. Marquei aqui a bandana. E ainda tem o cabelão dele, ó. Então se eu pego essa altura aqui, ó. Da bandana dele e jogo lá pra cima. Vai ter a altura da bandana. Pra tentar achar aqui, ó. A altura do cabelão dele, ó. E mais um pouco, ó. Então por isso que foi bem importante, ó, deixar todo esse espaço aqui, ó. Que vocês podem ver, né? Desenho inteiro, só a metade. No desenho aqui, ó, metade da folha praticamente é o rosto dele. O resto é bandana e cabelão. Mais nada. Então tem que estar bem atento a essa parte. Vamos por partes, então, né? Começar pela bandana. Reparem que eu fiz ela bem quadradona aqui, ó. Agora só aqui, ó. Que eu vou levemente arredondar, ó. Embaixo aqui, ó. Mesma coisa. Então essas partes mais arredondadas, qual que é o... Grande maceta aí, ó. Qual que é a grande dica? Você fazer tudo bem quadradão. E de pouquinho em pouquinho vai arredondando as partes. E pra não criar muita confusão, você pega a sua borracha mágica, ó. E vai apagando aquilo que não é mais necessário. Até essa parte aqui da bandana, ó. Onde tem o símbolo dele, ó. Toda questão, ó. Onde começa aqui, ó. Começa mais ou menos aonde termina o olho dele aqui, ó. E aqui, ó. Começa, ó. Bem no... Bem no finalzinho do olho dele mesmo, ó. Então vocês reparem que eu não faço aqui um desenho nada na louca, né? Eu sempre pego uma parte ou outra do desenho pra me ajudar, né? Pro desenho ficar proporcional. E, como vocês podem ver, né? Essa parte aqui do símbolo dele também. É levemente arredondada, mas eu vou fazê-la quadrada. Arredondo aqui, arredondo aqui, ó. O símbolo dele é a mesma coisa. E depois eu vou tentar imaginar esse símbolo aqui, ó. Dentro de um quadrado, olha só. E aonde começa esse quadrado, ó. Vai imaginando uma reta, ó. Bem na pontinha aqui da sobrancelha dele, ó. Aí você vai pensar, nossa, professor, precisa fazer tudo isso. Como eu falei, né? É uma técnica de desenho. Você pode optar por usar uma delas ou não. Ou usar todas elas. Porque todo mundo tem aquele amigo chato, né? Que desenha melhor que você, né? Infelizmente. E que faz os desenhos da louca, tá? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que desenham mais, tem pessoas que desenham menos, né? Mas como tem a nossa digníssima frase aí do canal, né? Não há talento maior que a força de vontade. E se você estudar e fizer tudo certinho, no momento você vai se tornar um grande desenhista sem mesmo você perceber. Bora lá, então. Achei o quadrado aqui. Vamos para o símbolo aqui da bandana dele, ó. Fica bem mais fácil desenhar agora. Fica bem mais fácil desenhar agora. Vou diminuir um pouquinho a bandana dele aqui, de acordo com a minha referência. de acordo com a minha referência. E já está aparecendo o nosso Naruto. No momento parece que está aparecendo uma xícara, né? Vamos agilizar o pescoço para ele aí, para não ficar muito esquisito. De novo, onde começa o pescoço dele? Imagina uma linha aqui, ó. Começa bem na pontinha aqui da pupila dele, ó. Esse está mais para cá. Esse aqui está mais para o cantinho da íris dele, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para o cabelão do Naruto. Para aquele pessoal que não tem muita experiência, vai pensar o seguinte, vai fazendo cada pontinha na louca até fazer aquele cabelão ali tudo espetado sem noção nenhuma. Cuidado aí, pessoal. Vamos lá. 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 De acordo com os rabiscuos aqui que eu usei. Vamos lá. 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 Tá aí. Achei o formato do cabelão do Naruto e o mais importante, pessoal, olha só. o desenho preencheu legal toda a folha não ficou muito espaço branco pra lá e nem ficou muito espaço branco pra cá ficou um desenho bem distribuído na folha tem uns cabelões aqui que vão por cima da bandana dele mesmo fiz o cabelão aqui cabelão surfistinha, Naruto surfistinha e essas linhas aqui também vão me ajudar achar essas luzes aqui formando essas luzes, porque como eu falei você nunca vai desenhar nada na louca, olha só essas luzes aqui estão conectadas com a pontinha de cada cabelo aqui ou sequentemente estão conectadas também com esse esquema que fizemos aqui pra achar as pontas então eu vou usar toda essa rabiscarada aqui o sentido das linhas pra achar mais ou menos essas luzes aqui e aí e aí então tá aí pessoal o nosso lindo Naruto feito só com lápis, borracha e muito estudo e criatividade e agora a parte de ilustração pessoal daí vocês veem que vocês têm aí de canetinhas, canetas escolham o que vocês quiserem sempre desenhem aquilo com que digamos assim usem o material que está em mãos aqui eu agora adoro usar aqui canetas do Inquins fica um negocinho mais profissional então vou dar uma ilustrada aqui pra vocês verem porque não adianta você fazer uma ilustração bonita mas tá com desenho feio o desenho tá bem feito tá bem simétrico tá bem distribuído na folha que é o importante e agora vem a parte que o desenho aparece então bora pra ilustração aqui usa a canetinha preta a canetinha que você quiser aí na sua casa então bora primeiro fazer aquele contorno maroto aí bora lá tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto